Música 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 Já pedi Te dei de perdão De me salvador De me alistrar A metade é de mim Vente para limpar, até me queimar Me envolver, minha ressaca Vente para limpar, guarda o teu lugar Se eu me solto, você me arrasta Agora não quero mais fazer a minha Fazer o nosso grau, se você me dá Agora não quero mais fazer a minha Fazer o nosso grau, se você me dá Vente para limpar, guarda o teu lugar Mas eu posso ficar o que você me dá Vente para limpar, sem largar, sem largar Como é que eu vou voltar pra casa? Me desenvolva, não te procurar Por que a missão do você me arrasta Agora eu quero te fazer a minha filha Fazer a sua filha, eu quero te fazer a minha filha Agora eu quero te fazer a minha filha Eu vou te fazer a minha filha Agora eu quero te fazer a minha filha Eu vou te fazer a minha filha